Ouvir, ouvir a voz do bom, voz do Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouvir a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalhado o véu Ouvir a voz do bom pastor Segue, segue, sempre segue a Cristo Ouvir o convite do seu grande amor Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos Nós estamos aqui, mais uma vez, pela graça de Deus, nesta manhã Nesta manhã a qual o Senhor Jesus Cristo nos permitiu viver mais esta vez E da melhor forma que podemos, que desejamos, vamos viver este dia Agradecido pela saúde Agradecido por todas as bênçãos que Deus tem nos dado Tem provido para nós Nós estamos aqui, nesta manhã, com um propósito em nossos corações De meditar um pouco mais na palavra de Deus Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva Para nos ajudar, nos fortalecer Para dar tudo aquilo que precisamos para ser fortalecidos Para continuar caminhando nesta dimensão E nesta manhã, nós vamos tomar a nossa escritura Que temos tido a direção Sobre unidade Unidade na família Na família de Deus e na família cristã Que se tornam uma só família Então nós vamos ler a escritura Que temos feito uso dela Evangelho segundo São João, capítulo 17, verso 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E por eles me santifico a mim mesmo Para que também eles sejam santificados na verdade E não rogo somente por estes Mas também por aqueles Que pela sua palavra hão de crer em mim Para que todos sejam um Como tu, ó Pai O és em mim E eu em ti Que também eles sejam um em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste E eu dei-lhes a glória Que a mim me deste Para que sejam um Como nós somos um Eu neles E tu em mim Para que eles sejam perfeitos Em unidade E para que o mundo conheça Que tu me enviastes a mim E que os tens amado a eles Como me tens amado a mim Que Deus abençoe esta maravilhosa e sagrada escritura em nossos corações Lembrando, irmãos Que esta oração Está a nosso favor na taça das orações Irmãos, nós vamos voltar aqui novamente Na mensagem unidade No parágrafo 15 Eu quero Estou aproveitando este tempo Que foi Nos proporcionado Nos confiado Pelo nosso pastor Para vos ajudar, irmãos Porque eu vejo Que a maior necessidade Hoje De nossas vidas De nosso cotidiano Está em nossos lares Começando em nossas casas Você moça Rapaz Irmão Irmã Que está Almejando Ter um lar Almejando Se casar Eu diria Moça Diria Rapaz Como nosso profeta Nos instruiu A oração O tanto Que você orar Ainda não é o suficiente Mas a oração Fará de você Fará de você Moça Uma boa esposa A oração Fará de você Rapaz Um bom marido E você terá Irmãos Irmãos Que nossos filhos Se tratando de casa Se tratando de pai Se tratando de mãe Se tratando de lar Pode ter Este livro sagrado Chamado bíblia Este é o maior livro De instrução Este é o maior livro Que temos Por isso Irmãos Nós estamos aqui Para que esta oração De Jesus Cristo A nosso favor Venha realmente Fazer efeito Em nossas vidas No trabalho No nosso lar Na igreja E que esta atmosfera De unidade Do Espírito Santo Venha fazer De nós Aquilo que devemos Realmente ser Como cidadão Como cidadã Como filho E como filho de Deus Oh que coisa Você pensar Em uma casa Onde há unidade E há paz Naquela casa Você pensar Que naquele lar Tem unidade Tem cura Tem libertação Naquela casa Tendo unidade Irmãos Naquela igreja Tendo unidade Ali haverá Todos os benefícios De Deus Porque Deus desejou isto Com seus filhos Unidade Eu quero tomar Aqui irmãos Uma experiência Da vida De nosso profeta O seu filho Irmão Bilipol Que Perdeu Irmão Brando Teve a infelicidade Aquele Momento Tão crucial Tão difícil Na sua vida Que foi perder A sua primeira esposa Vivia Vivia Um lar Tão simples O seu primeiro Casamento Com a irmã Hope Uma moça Tão pura Uma moça Tão limpa Um matrimônio Tão perfeito E Deus Sabe melhor Todas as coisas Permitiu Permitiu Que ela Viesse a falecer Juntamente Com sua filhinha Sharon Sua bebezinha E Deus Poupou a vida De seu filho Bilipol O qual Acompanhou O seu pai Por toda a sua vida Em todo o seu ministério Uma unidade Uma unidade De um pai Para com um filho Isso é maravilhoso Irmão Irmã O que nós estamos Ouvindo É algo de Deus A nosso favor Porque Quando se tem Uma unidade Entre um pai E um filho Ali haverá sucesso Naquela casa Porque Os filhos São Um pedaço Do pai Pedaço Porque Uma forma de expressão Até rude Um pedaço Uma parte Do pai Uma parte Da mãe É uma família É um conjunto É uma unidade E um pai Tendo seus filhos Em harmonia Em unidade Com você Aquela casa Será uma casa De sucesso Mas o que está Acontecendo Para termos Esta unidade Será que estamos Lutando Será que estamos Fazendo o que é Correto Será que estamos Usando este livro Bíblia Sagrada Para nos ajudar Estar em unidade Com Deus E com a família Ah Esta oração De Jesus A favor De nossas Casas A favor De nossa Igreja Então Aqui diz assim O filho do profeta Irmão Billy Paul Diz assim Recordo De uma ocasião Em que eu comecei A me afastar Do Senhor Para que Se afastar Do Senhor Sendo que ele Nos quer em unidade Isso não é bom Eu Não só dizer Estas coisas Mas vocês sabem Que Quero ser honesto Com todos vocês Vocês sabem Meu pai Não comprometeu Se fosse um assunto Se fosse um assunto Meu De Rebeca De Sara Isso está referindo A seus irmãos De José Não importava Quem fosse Irmão Blair Irmão Paul Quem quer que fosse Ele não comprometia Sua mensagem Com pessoa alguma Porque o profeta Sempre estava Em unidade Com Deus Ele trouxe E pregou Uma mensagem Ele pregou Para mim Tal como pregou Para todas as pessoas Podem pensar Que pregou Para mim Uma mensagem Mais suave Eu penso Que para mim Pregou mais duro Porém penso Que necessita Dela Que necessitava Dela Vocês sabem Numa ocasião Comecei a apartar Me do Senhor Jesus Irmão Moça Rapaz Pai Mãe Nós temos Nós temos que fazer Tudo em nossas vidas É para estar Próximo ao Senhor Não se distanciar Do Senhor Porque isso tem Um preço Isso tem Um dessabor Isso tem Uma dificuldade Tremenda Então se nós Estamos juntos Hoje Em unidade Com Deus Com o seu povo Com a igreja Com a família Vamos vigiar Moça Vamos vigiar Rapaz Vamos vigiar Irmão Irmã Para que não venhamos Distanciar Do Senhor Poucos dias atrás Nós ouvimos Uma mensagem Através do nosso Pastor Dizendo assim Que nós somos Os tições De Deus Aquecidos Juntos Na fogueira Você que já Cozinhou Em um fogão A lenha Você sabe Que é um fogão A lenha Aquecido Por lenhas Você coloca Uma madeira ali Coloca outra Coloca outra E põe fogo E ali elas vão Sendo Labaredas Uma aquecendo A outra Mas Diz o nosso Pastor Sob a inspiração De Deus O inimigo Jamais quer Deixar nós Em unidade Irmãos Mãe Filho O inimigo Vai lutar Para te afastar Porque esse É o trabalho Dele Se Deus Trabalha Para nos ver Em unidade O inimigo Nos trabalha O inimigo Trabalha Para nos ver Separados Dispersados Esse é o serviço Dele E aí Diz o nosso Pastor Quando ele Quer Que nós Venhamos Esfriando O inimigo Das nossas Almas Que é que nós Venhamos Nos esfriando Nos afastando O que é que ele faz? Ele pega O tição ali Da fogueira Da fornalha E lança fora Quando nós Quando nós saímos Irmãos Do companheirismo Real Quando nós Deixamos Que nossa mente Os nossos pensamentos Nossas razões Venham bater Mais forte Venham falar Mais forte Em nossas vidas E nós E nós Deixamos O aprisco Do senhor Nós Deixamos A igreja Aquilo Será um tição Apagado Aquilo Será um tição Enfraquecido Sozinho Ele não Aquece A si mesmo Ele vai Perdendo A sua Caloria Até apagar Aí não Há uma Unidade Perfeita A unidade É nós Estarmos Aquecidos Fortalecidos Então diz Irmão Bilipol Filho do profeta Numa ocasião Comecei a apartar-me Do senhor Jesus Vocês sabem Como é a idade Da adolescência Sinto dizer isto E eu senti Transmitir isto Para te ajudar Moça Rapaz Irmão Irmã Essa experiência Ajuda todos nós Sinto a direção Do senhor Para dizê-lo E agora Quem sabe Alguém necessita Disso Comecei a me Separar Do senhor Não Não é Separar A mãe Deve Juntamente Com o pai Lutar Como nós Temos lutado Para criar Os nossos filhos Nesta comunidade Maravilhosa Neste meio ambiente Que é a igreja Trazendo as escolinhas Trazendo a casa do senhor Todos os cultos Principalmente na escolinha dominical Isso vai unificando Isso vai trazendo Isso vai trazendo A unidade Já desde os primeiros passos Na fé Para que quando ele crescer Ele não venha se desviar do caminho Aí diz o irmão Bilipou Comecei a me Separar Do senhor Comecei a pensar Que sabia Tudo E eu não sabia Nada Quando pensamos Que sabemos Tudo Irmãos Pensamos Que não precisamos Da ajuda Do irmão Da irmã É aí É aí onde nós entramos Em problemas Que não precisamos Da ajuda Do pastor Estamos em problemas Porque há Uma unidade Foi rogado Sobre nós Por Jesus Cristo Esta unidade Perfeita É perfeito Não tem falha E eu não sabia Nada Você sabe Como é essa idade Vocês sabem O profeta Diz que os filhos É assim Esta idade É assim Diz o profeta Dizendo E aqui Ele continua Dizendo Você sabe Que quando A gente Chega A essa fase De crer saber tudo E não sabe nada Assim comecei A escorregar Um pouco Do caminho E aqui Ele diz Que O seu pai Estava fora Lavando o carro O profeta E quando Ele chamou A Billy Paul E disse Filho Você terá Que fazer Um favor Para mim Da forma Que você está Você não tem Como permanecer Aqui em casa Nós servimos Ao Senhor Aqui Oh irmãos Quando isto Começa a rodear Os nossos lares A desunião Esses momentos Difíceis O pai E a mãe Devem se unificar Em oração E rogar a Deus A ajuda Pelaquele filho Pelaquela filha E o certo E o certo É que nosso Irmão Billy Paul Diz Conta Chorando Com lágrimas Que realmente Ele Se distanciou Se afastou Do Senhor E todo E todo afastamento Irmão Do lar Do pai Um filho Quando está se afastando Do pai Da mãe Da igreja Isto não é bom Isso será Sofrerá Uma consequência A qual nós não queremos O pastor não quer A mãe não quer O pai não quer A família não quer Porém Há uma experiência Para ser vivida Mas essa experiência Ela pode ser Evitada Evitada Através do temor Através do sentimento De humildade De obediência Ao pai A mãe A obediência Irmão Uma das coisas Que mais nos coloca Em unidade com Deus É a obediência Porém Ele foi E se afastou E ele disse Que pegou Uma enfermidade No estômago E foi morar Na casa Da sua avó E ali começou Passar mal E desmaiou E foi parar No hospital E seu pai O profeta Estava em viagem Porém O Espírito Santo Não deixa Irmãos Um verdadeiro pai Uma verdadeira mãe Desligada De seus filhos É uma unidade Tão perfeita Em harmonia Do amor divino Que o profeta Estava ligado Com seu filho Mesmo ele estando Afastado Afastado de casa Ah sim O profeta Lá nas montanhas Irmão Belipol Pegou Uma enfermidade Uma úlcera No estômago Passando mal A ponto De ter que fazer Uma cirurgia E a sua avó E a sua avó Falou Não Nós não faremos Nada com este garoto Enquanto seu pai Não chegar E tentavam ligar Para o Mombrando E não achava E daqui E dali E por fim O médico resolveu Terá que fazer A cirurgia A cirurgia Amanhã Pela manhã Só que Há uma coisa Um detalhe Muito maravilhoso Nisto Irmãos O profeta Vive em unidade Com Deus Com o anjo Do Senhor O qual O próprio filho dele Já tinha visto Visivelmente Tinha provado Deste privilégio De ver o anjo Do Senhor O anjo Que o comissionou O seu pai E aquele anjo A serviço De Deus Lá nas montanhas Foi E trouxe Esse recado Para o pai Para o profeta Disse Ó Vá ver Billy Ele está Precisando De você E o Mão Billy Paul Disse que Estava ali pronto Já Pela manhã Para se Submeter Aquela cirurgia O qual É uma cirurgia Muito Milindrosa No estômago Uma úlcera Estava o matando Aí é onde A unidade Perfeita Irmãos Volta mais uma vez A unidade do pai Com o filho Ó filho Se há um recado Para te dar Nesta manhã Aqui está um pai Desejoso De dar um recado Para os filhos Não só como um pregador Mas sim como Um pai Um conselho Não se afasta De seus lares Não se afasta Do seu pai Não se afasta Da sua mãe Não se afasta Da igreja Não se afasta Do seu pastor Porque a paz A harmonia Está dentro De tudo Que é mais sagrado Que é a palavra De Deus E ali Estava o irmão Billy Paul Aguardando Para a cirurgia De repente Ele sentiu O toque Da mão De seu pai Em seu ombro Ah Que alívio Que prazer Em ver o seu pai Um pai Sempre Tem prazer Em ver um filho O filho Sempre tem prazer Em ver o seu pai Isto é uma unidade Constituída Por Deus Maravilhosa E ele disse Ah papai Agora ficará Tudo bem E o profeta Disse para ele O caminho De um transgressor É duro Não é Bill Mão Billy Paul Disse que através Daquela expressão De seu pai Poderia fazer A cirurgia Nele Sem anestesia Irmão Irmã Aqui está Uma grande lição Para nós Que nossos corações Estão ligados A nossos filhos E ali O profeta Pediu Um período Para o médico Um tempinho E se colocou A orar Com o Billy Paul E disse para ele Você orará Agora filho E aí O irmão Billy Paul Começou a orar E o profeta Orando com seu filho É uma unidade Perfeita ali Pai com filho E Deus Desceu ali Mais uma vez Em um ministério Do profeta E curou Seu filho Diz o irmão Billy Paul Hoje eu posso Comer de tudo Ó irmãos A unidade do Senhor Em nossas vidas Em nosso lar Em nossa igreja Ó pai Que esta unidade Possa continuar Fluindo Ó pai Movimentando Fazendo o que é necessário Pai em nome De Jesus Cristo Nós te agradecemos E te louvamos Nesta manhã Por fazermos parte Da unidade perfeita Do teu Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém Que ação De tristezas e dom Tão aflito coração Leve Deus Fardos A pé A cruz Perto estarás De Jesus Leve Deus Fardos Até a cruz Sim Na cruz Sim Na cruz Leve Deus Fardos Até a cruz Perto estarás Perto estarás De Jesus Alma triste Veja o teu Salvador Toda mágoa Toda mágoa Toda mágoa Tirará Toda mágoa Toda mágoa Leve teus Sardos Até a cruz Perto estarás Perto estarás De Jesus A cruz Leve Deus Leve Deus Fardos Até a cruz Sim Na cruz Sim Na cruz Leve Deus Leve Deus Fardos Leve Deus Fardos Até a cruz Sim Na cruz Sim Na cruz Na cruz Leve Teus Fardos Até a cruz Perto estarás De Jesus Perto estarás De Jesus